Você já notou como hoje em dia parece que a gente vive várias vidas dentro de uma vida só? Eu tenho essa impressão comigo mesma Teve a época em que eu morava lá em São Bernardo com os meus pais Teve a época da faculdade, que eu morei sozinha num porão Teve a época que eu morei fora do Brasil, em Londres E tantas épocas, pessoas que vão, pessoas que vêm E a gente tem sempre que se reinventar, recomeçar E não é maravilhoso? Antigamente as pessoas viviam uma vida só Nasciam num determinado lugar, viviam um relacionamento, formavam uma família E ali naquele mesmo lugar partiam Hoje em dia não, a gente tem tantas aventuras Vamos falar hoje sobre o fim e o recomeço de uma vida dentro da mesma vida? Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Hoje eu trouxe aqui pra gente Na nossa série Desafios sobre a autoestima Uma pergunta Da nossa assinante Eliane E lembrando Se você tem alguma pergunta pra mim Nós temos agora um formulário de perguntas Pra facilitar a minha vida Porque são muitas perguntas Que vinham de tudo quanto era lugar Do YouTube, do Instagram, do Facebook Então a gente organizou Pra fazer pergunta Você acessa o formulário Que fica no descritivo do vídeo Tem ali um link Você clica lá E escreve pra mim sua pergunta Se ela for selecionada Eu vou responder em um vídeo Ou em alguma live Aqui do canal Ok? Então a pergunta da Eliane Eu achei muito boa Porque a gente está falando De autoestima E ela pergunta assim Como recomeçar Depois do fim De um casamento De 28 anos É muito boa Essa pergunta E eu recebo Perguntas desse tipo Com uma certa frequência E por isso Resolvi responder aqui Da Eliane E pra ilustrar a resposta Eu vou contar a história De uma amiga minha Uma amiga bastante querida Que viveu um relacionamento Durante 40 anos E nesse relacionamento De 40 anos O seu companheiro Mentiu pra ela Bastante Inventou muitas histórias E viveu uma vida De ilusões e de mentiras Durante muito tempo Até o dia Que tudo isso Foi colocado à tona E a minha amiga Resolveu Encerrar Esse relacionamento E eu acompanhei E eu acompanhei Muito tempo Acredito que um ano Que ela viveu A dor Dessa separação Esse luto E toda essa dificuldade E muitas lágrimas E muitas histórias Do cabeção Que iam pro passado E que se arrependia E tanta coisa E aconteceu Que alguns dias atrás Eu telefonei Pra essa minha amiga E a gente bateu um papo E no meio da conversa Eu perguntei E aí Como é que você está Com a sua história Da separação E ela caiu na risada E disse assim Sabe Kátia Hoje eu lembro De todas as histórias Que ele me contou De todas as mentiras De toda a situação Eu acho graça Porque que homem Mais criativo Foi aquele Quantas histórias Que jamais se contradisseram Quanta coisa E ela falou isso Num super bom humor E depois Acrescentou algo mais E disse assim Sabe Kátia Eu estou com vontade De ligar pra ele Convidar Pra tomar um chá Um café E reconhecer O que vivemos E dizer Olha 40 anos de história E isso foi bom E aquilo foi ótimo E aquilo outro Eu aprendi com você Que bom E agora Terminou Eu realmente Estou em outro momento Da minha vida E Estou vivendo Uma nova vida E essa história Foi muito bonita Eu adorei Conversar com a minha amiga E saber como que ela está Agora E veio muito de encontro A essa pergunta Como é que a gente faz Pra recomeçar Depois de um fim Pois é A questão é que a gente vive Sempre recomeçando A nossa mente Nos diz Que as coisas são fixas A nossa mente Nos diz assim Isso aqui é o que eu tenho E isso aqui É pra sempre E nunca é pra sempre Absolutamente nada É pra sempre A gente recomeça Todos os dias da vida Todas as noites Todas as noites Quando a gente fecha os olhos A gente dorme E a gente meio que morre Pra nossa existência E no dia seguinte A gente acorda E vive de novo Não é assim? Se a gente tiver Essa disposição De compreender Que todos os dias É um recomeço A gente fica um pouquinho Mais preparado Pra todas as transformações Da vida da gente Absolutamente Todas as coisas Acabam Existe um ensinamento Do budismo Que fala Da impermanência Que a vida Que a gente tem A vida na terra É a vida Da impermanência Do efêmero Tudo aquilo que surge Está fadado A desaparecer E assim com tudo Isso nos ensina Sabe por quê? Porque quem somos nós Senão o ser eterno Cada um de nós É o eterno É o ser Vivendo a existência terrena Só que Eu às vezes explico isso A gente é duas coisas Ao mesmo tempo Simultaneamente Opostas É a contradição da existência Que não é contradição É um paradoxo A gente é o ser Eterno Espiritual Vivendo dentro De um serzinho Que é impermanente E que morre E que não é eterno É o oposto disso Só que quando a gente Entra na vida Da pessoa Que a gente entra aqui Pela nossa educação Pelo jeito Que o cabeção funciona A gente se confunde E a gente conta Para si mesmo A história De quem a gente é E a gente diz assim Vou contar a minha história Eu sou a Kátia Eu sou mulher Eu sou brasileira Eu sou casada Eu sou mãe Eu sou produtora de vídeos E por aí vai Mas tudo isso É impermanente Olha só Eu sou a Kátia Até quando? Até a Kátia morrer E depois não mais Eu sou mulher e brasileira Até quando? Até a Kátia morrer E depois não mais Eu sou casada Até quando? Até quando não tiver mais marido Porque ele morreu Porque ele morreu Porque ele se foi Porque eu mudei de ideia Qualquer coisa Eu sou mãe Até quando? Até o dia que não for mais Não é assim? Então todas as ideias Que nós temos Sobre quem nós somos Que são falsas Porque a única coisa Que somos mesmo É o ser eterno e perfeito Todas essas ideias Mais dia Menos dia Vão bater na cara da gente E dizer assim Não Você não é isso E por que? A gente acreditou Com todas as forças Que era Eu sou a mulher Desse homem Estou casada Há 28 anos E eu sou isso Quando a vida mostra Que não é Isso dói Mas o que dói Não é o fato De não ser mais O que dói É o apego Da história Na nossa mente Que diz É isso que eu sou E sem eu ser isso Eu não sou nada Eu não sou ninguém Quem sou eu Se eu não for a mulher Deste homem Que estou sendo Há tantos anos Quem sou eu Sem isso? E aí Vem o que eu falei No início desse vídeo Né? Hoje A vida humana É uma vida Cada vez Num ritmo Mais rápido Lá na época Da minha avó Da minha bisavó Era assim As pessoas Nasciam lá Na sua cidade E ali Permaneciam E rara era A pessoa Que saía Daquela cidade E ia viver Outra vida A maioria das pessoas Nascia numa cidade Ali encontrava Seu companheiro Sua companheira Se casava ali Constituía uma família ali Uma pessoa Tinha um emprego Passava 50 anos Do mesmo emprego Ou Muito tempo Dentro da mesma profissão As coisas São muito diferentes Hoje A gente muda E muda Muito rápido As pessoas Têm Diversos relacionamentos Numa vida Muitos Empregos Profissões Carreiras Diferentes Tudo muda E muda rápido E então Quando uma coisa Termina É como se a gente Terminasse Uma encarnação Como se a gente Terminasse um dia Como se a gente Terminasse uma experiência E o que é Que a gente faz depois Como fez A minha amiga É claro Que tudo tem Um momento Assim De luto Não é? Porque não deixa De ser uma morte De um relacionamento De uma carreira De algo Que você viveu E a gente sente Essa partida A gente sente Esse momento Que aquilo se foi E isso é natural Não tem nenhum problema Mas depois É como se a gente Se preparasse Para a nova encarnação Para a nova vida E dissesse assim O que foi Que eu aprendi lá? O que aquilo me trouxe de bom? E reconheça E diz Isso foi bom Isso foi bom Isso foi bom Eu aprendi tal coisa E agora Olha só O que eu tenho Diante de mim Uma nova vida E eu posso ser Aquilo que eu quiser Como recomeçar? Que é a pergunta Da Eliane Eliane Tudo bem Reconheça seu luto Dá um tempo nele Não tem nenhum problema Deixa Deixa o seu coração sentir Depois Abra os olhos Como quem abre os olhos Para o novo dia E diz Estou recomeçando Uma vida novinha Agora Para mim Que pessoa que eu quero ser Nessa minha nova vida? Como é que eu posso me reinventar? Não é? Muda o cabelo Muda a cor do cabelo Muda o jeito de vestir Aprende um idioma novo Tenta aprender alguma coisa Para iniciar uma coisa nova na vida E aí A Eliane Vai ter Uma nova encarnação Dentro da mesma encarnação Que será Que essa nova vida Vai trazer de surpresas E aprendizados Não é? Então lembra de Encerrar o ciclo passado Agradecer por ele Reconhecer tudo de bom E bora para o ciclo novo Que é isso que você merece Graças a Deus O novo chega Não é? E é isso E se você curtiu esse vídeo Deixa aqui um gostei Para nós Você está gostando Da nossa série Os quatro desafios Dentro do tema Autoestima? Você tem mais perguntas A respeito disso? Lembra lá do nosso formulário E mais um lembrete Todos os vídeos A gente tem também No formato de podcast Então se você está Fazendo algum serviço doméstico Fazendo sua corrida E alguma coisa E quiser ouvir os vídeos Do Ser Felicidade Vai lá no Spotify Canal Ser Felicidade Acho que está indo tudo para lá também Um beijo Do Ser Felicidade